Você já ouviu falar em SCP ou SPE? Bem, muita gente confunde o que é SPE e o que é SCP. A SPE nada mais é do que uma constituição de empresa, que inclusive pode ser limitada mesmo, mas ela é criada com um propósito específico, por isso sociedade de propósito específico é a SPE. Então, por exemplo, alguém que quer criar ou quer construir um prédio, a finalidade é construir o prédio, portanto ele pode abrir uma sociedade e fazer por meio da SPE, com propósito específico. Já a SCP é uma sociedade em conta de participação, é uma sociedade que não é formalizada na junta comercial e é chamado alguns investidores, normalmente com o propósito de ter investidores para uma finalidade, uma construção de prédio ou uma sociedade que eles desejam formar. Mas, tem diferença da SPE, que é a SPE, sim, formalizada na junta comercial.